Vamos falar dos estrangeiros assaltados em São Paulo. Nas últimas horas nós tivemos mais um caso, foi um europeu. Infelizmente, ele acabou andando pela Vila Olímpia. Ele não sabia dos riscos de assalto e acabou pagando caro. Nós estamos mostrando já há algumas semanas que pessoas que vêm de fora, por não conhecer os riscos aqui em São Paulo, acabam se arriscando demais. Pessoas que querem saber um pouquinho da nossa história, que andam na região central, esses, infelizmente, são as maiores vítimas. Só que tem outros bairros perto da área central e agora um pouco mais distantes que também estão com o mesmo tipo de problema, Jorge. É verdade, Passaia. Sobretudo o pessoal que vem de fora, o estrangeiro, Passaia. Ele está acostumado com outro tipo de violência urbana. O pickpocket, que é o batedor de carteira, os trombadões que vão lá. Aqui é diferente. Aqui o sujeito para roubar um celular vem com uma arma de fogo. E muitas vezes, sem saber que é essa a realidade aqui do Brasil, ele parte para a reação, ele parte para tentar fugir. Essa é uma situação. É que parece que é o caso aqui, né, Joyce? Exatamente. Chega um pouquinho mais, por favor. Aqui no telão, por exemplo, eu estava analisando essa imagem e bate com o que você está falando. Ele não sabia muito o que estava acontecendo. Ele não entende direito o português. O bandido não está falando inglês com ele. Aí o cara, sem saber, sei lá, não sei se o cara está me confundindo com alguém, ou está querendo me roubar, o cara tenta fugir, ó. Ele tenta fugir. Ele tem um trombadão, né, como acontece na Europa, às vezes até nos Estados Unidos, sem arma de fogo para roubar celular. Eu tenho falado isso com frequência. Todo mundo entra nas redes sociais e me pergunta isso. Eu falo, aqui é diferente. Aqui para roubar um celular, o cara tira a tua vida. Então não reage. A gente sempre fala aqui para as pessoas essa dica, mas às vezes o cara vem de fora, não está acostumado com a nossa realidade. Você viu que ele reagiu aqui. Ele partiu para o combate com o criminoso armado. O risco é muito grande, como de fato aconteceu. E a gente não sabe o que passou na cabeça dele. O cara, ele tentou fugir por quê? Porque ele viu que era um assalto ou porque ele pensou, rapaz, será que estão me confundindo com outra pessoa aqui? Estão querendo acertar as contas, eu vou cair fora.